Foi um desperdício de paixão Que fez do sacrifício solidão Meu coração cicatrizou Mas nunca mais ficou perfeito Se enclausurou dentro do peito Renunciando a todo amor A vida e a justiça que vem do céu Não faz distinção entre o bem e o mal Por isso é às vezes cruel E o amor é apenas fatal Você só cumpriu seu papel Eu tive o papel principal Ai, eu fui aquela que chorou Ai, como você me machucou Meu coração se conformou Mas nunca mais amou direito Porque ele aí fica sem jeito Denunciando a minha dor A vida e a justiça que vem do céu Não faz distinção entre o bem e o mal Por isso é às vezes cruel E o amor é apenas fatal Você só cumpriu seu papel Você só cumpriu seu papel Eu tive o papel principal Ai, eu fui aquela que chorou Ah, como você me machucou Como você me machucou Meu coração se conformou Mas nunca mais amou direito Porque ele aí fica sem jeito Denunciando a minha dor Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto